Fala galera, aqui é o Guilherme Spillak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira eu mostro a vocês as diferenças e semelhanças entre a Gibson Les Paul Traditional ano 2008 e a Gibson Les Paul R9 2021. Se liga! Desde a chegada da minha Gibson Les Paul R9 2021 em maio desse ano, 2022 se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu venho recebendo muitas perguntas a respeito das diferenças entre ela e a minha Gibson Les Paul Traditional guitarra que me acompanha nos últimos oito anos. Tanto aqui no YouTube, principalmente no review dela, se você não viu esse vídeo, assista que ficou mó legal, vou deixar o link aqui em cima, quanto no meu Instagram, se você não o segue, aproveita, abre o seu app, segue o Guilherme Spillak, tem muito conteúdo guitarrístico legal pra você acompanhar e toda segunda-feira eu respondo as suas dúvidas sobre os mais diversos temas do universo da guitarra, então vale a pena também participar da segunda de guitarra. Enfim, então de tanto receber perguntas sobre, né, diferenças, semelhanças, se uma é melhor ou pior, etc e tal, eu resolvi fazer esse vídeo. E pra começar, eu já digo que este vídeo não é um material que comprova que a Traditional é assim e que a R9 é assado, porque essas guitarras são singulares, né, elas têm as suas particularidades, então este vídeo é um comparativo entre a minha Traditional e a minha R9, né, significa que todas se comportam da mesma forma? Não, né, principalmente porque a minha Traditional já foi extremamente modificada e a R9 também tem uma modificação, ela não tá com os Custom Buckers, que são os picapes originais. Pra começar, eu gostaria de salientar as diferenças entre a minha Traditional e uma Traditional original, né, nos últimos oito anos, essa guitarra que é modelo 2008, teve uma série de alterações, né, eu troquei a elétrica instalando os potes da Vintage Spired Pickups, que vocês já viram o review aqui no canal, inclusive, né, e eles de fato fizeram uma grande diferença na resposta e no timbre dessa guitarra. Eu troquei também os picapes, hoje ela tem um par de Fullerton e Tennessee 59. Já foram trocados os trastes, né, a gente vai ouvir as duas guitarras desligadas e vocês vão perceber como a Traditional tem um som mais brilhante e talvez uma boa parte disso seja graças aos trastes que hoje são de inox, né, eu já troquei também as tarraxas, né, foi por motivo de desgaste, mas eu aproveitei e tive um ganho estético colocando tarraxas com visual mais vintage. Aproveitando as tarraxas e falando um pouco das mudanças estéticas, eu troquei as molduras do picape pra ter um visual mais parecido com as guitarras antigas, né, que tem as molduras mais altas. As molduras que estão nelas são as Historic do Custom Shop, mas são pré-2018, então o material é diferente do material das molduras que estão na minha R9. O escudo também foi trocado, né, o escudo original da Traditional tem um formato um pouco diferente do escudo do modelo dos anos 50, principalmente de 57 a 60, né. Eu troquei também os knobs, né, que eram os Speed, eu troquei pelos Bell e adicionei os marcadores ali que não vêm originalmente nessa guitarra. Eles são marcadores Gibson também, mas essa guitarra não tinha isso quando eu a adquiri. E falando na aquisição, eu dei uma baita de uma sorte, porque em 2014 eu não tinha o know-how com o instrumento que eu tenho hoje e não tinha também a percepção do que era de fato uma guitarra diferenciada, uma guitarra que tivesse alguma coisa que me favorecesse no play e que entregasse uma série de características que eu acho que refletem no som dela plugada. Então essa guitarra é uma guitarra extremamente ressonante, ela tem um peso muito bom, né, ela tem 3,8 kg, enquanto a maioria das guitarras desse modelo pesa de 4,5 kg a 4,8 kg, às vezes até mais, mesmo com a redução de peso de nove furos. Ela também tem um perfil de braço que é diferenciado, né, muitas pessoas falam que o braço da Tradition é um braço gordão e tal, que é o fifths profile da Gibson, que era comum nesse período. E o braço dessa guitarra, mesmo vindo com essa ideia de fifths, ele é mais fino, ele não parece o slim taper, mas ele é um braço um pouco mais fino, em alguns momentos até meio D, né, em vez dele ser um C, dele ser mais redondo, ele tem o centro um pouquinho mais chapado, principalmente no começo do braço, né, depois ele vai arredondando mais. Enfim, então eu não sei exatamente o que aconteceu, se essa guitarra era alguma série especial Guitar Center ou Summesh ou coisa do tipo, né, eu comprei ela aqui no Brasil, usada do Fender Fernando, e tudo que aconteceu foi sorte, né, então eu tive sorte em ter um bom instrumento da linha Traditional, modifiquei ele pra tirar o som que tava na minha cabeça, que é o som das guitarras mais antigas, os sons das Les Pauls que eu ouço nos discos que eu gosto, que são aqueles gravados na década de 60 e 70, né, principalmente aí as referências do Jimmy Page e do Jeff Beck tocando de Les Paul. Então por todas essas questões, eu afirmo que essa Traditional não é igual a uma Traditional original, né, ela tem as suas peculiaridades, por isso que eu acho que esse vídeo é mais de entretenimento guitarrístico, pra vocês ouvirem essas duas guitarras tocando as mesmas coisas, nos mesmos amplis, com a mesma configuração, do que necessariamente uma prova científica de que uma é X e a outra é Y. Seguindo o vídeo, falando um pouco a respeito das semelhanças entre essas duas guitarras, eu posso dizer que ambas são construídas com corpo de mogno, com tampo de maple, com braço de mogno e com escala de rosewood, né, e fora essas semelhanças no material, a gente consegue perceber diferenças, né, no selecionamento das madeiras, uma vez que, como eu disse, eu tive sorte de ter uma Traditional com nove furos de 3,8 kg, e tenho uma R9 sólida de 3,9 kg. Então, de fato, o Custom Shop da Gibson escolhe um pouco mais as madeiras, pra que a guitarra fique dentro de um peso mais plausível e mais parecido com as guitarras originais dos anos 50, que não, não eram pesadas, né, você que acha que Les Paul é pesada, você está tremendamente enganado graças a Norlin, né, a era Norlin foi responsável por produzir as Les Pauls mais pesadas da história e por criar aqui na gente, no Brasil, essa percepção de que Les Paul é uma guitarra pesada. Bom, como eu já falei bastante, antes de continuar descrevendo aí algumas diferenças no design desses dois instrumentos, eu vou deixar vocês ouvirem o som dessas guitarras desplugadas, pra que vocês tenham essa ideia de quão diferente elas soam sem o amplificador, né. Vale a pena a gente ouvir o instrumento pra entender o que a eletrônica pode fazer pra dar a ele aquele som que a gente gostaria que ele tivesse. Pra esse exemplo, eu captei as duas guitarras usando o meu AKG-P170, é o mesmo microfone que eu uso pra fazer a parte em que eu tô falando do vídeo, ele tá aqui em cima e vocês não estão vendo, mas enfim, é um mic bem sensível, é um condensador de diafragma pequeno, que tem uma resposta bem transparente de som, então vai dar pra sacar bem a diferença dessas duas guitarras desplugadas. Dá uma ouvida. Dá uma ouvida. Bom, acusticamente as guitarras tem uma diferença notável, né. Agora eu fico curioso de descobrir se no amplificador elas vão se comportar da mesma maneira, de maneiras diferentes, o que que vai acontecer. antes de espetá-las no meu Fender Basement de 1978, eu não canso de falar isso porque é mó legal ter um ampli vintage. Enfim, antes de ligá-las no meu Basement 70, eu vou comentar um pouco a respeito então dessas questões de design que eu medi pra não falar bobagem, né. Eu sempre achei que o headstock da traditional fosse maior do que o headstock das guitarras dos anos 50 e das reichos. E de fato, né, medindo do nut até a curva mais alta dele, não é. Eles têm exatamente a mesma medida. O que acontece que dá essa percepção de que o headstock da traditional é maior é que ele é mais fino no começo dele, abaixo das tarraxas do misão e do misinho, e ele alarga mais, né. Então ele tem uma forma mais, entre aspas, triangular, né. A base dele, aqui depois da curva, tem 7,5 cm, enquanto o topo do headstock tem a largura de 8,5 cm. Enquanto na linha R, você tem um headstock que começa com 8 cm e termina com 8,6 cm. É uma transição muito mais suave entre o começo e o final. Então essa coisa de se alargar, eu acho que dá visualmente essa impressão de que o headstock seja mais comprido. Outro ponto muito perceptível é a questão da tampa do tensor, né. Se vocês repararem na linha R e nas guitarras antigas, ela é mais enxuta. Ela começa um pouquinho depois do nut e acaba alinhada ali com a tarraxa do misão e do misinho, enquanto na traditional ela começa colada no nut e passa, né, do centro dessas duas tarraxas. Talvez isso também colabore pra gente ter uma percepção de que o headstock da traditional é enorme. Eu não sei. Mas eu sempre olhei ele com essa sensação de algo estranho está acontecendo. Outra coisa interessante de se pontuar a respeito do headstock é que nos anos 50, o headstock da Les Paul começava mais grosso e afinava. A traditional não tem isso, né. Ela começa e termina com a mesma medida, é mais ou menos 1,3 centímetros. Enquanto o da R9 termina com 1,3, mas ele começa, se não me engano, com 1,6 ou 1,7. Então você consegue ver ele afinando quando você olha a guitarra por cima. Segundo o Felipe da Dunamis, as originais eram mais grossas ainda e aí a Gibson não reproduz isso porque as tarraxas nunca mudaram de tamanho desde aquela época até hoje e a tarraxa do misão fica levemente comprometida. A corda, em vez de enrolar embaixo da tarraxa, ela enrola em cima de si própria, né. Então para evitar isso, a Gibson preferiu fazer o headstock das Reixo um pouquinho mais fino do que eles eram nos anos 50. A R9 tem um perfil C, é um braço relativamente profundo, mas não chega a ser um braço super grosso. É muito confortável na mão porque ele é bem arredondado, então essa parte aqui entre o polegar e o indicador encaixa bem nele. Você não sente o braço enquanto você está tocando. Ele é muito agradável de se usar. Enquanto o da Tradition é um braço bem mais fino e que no começo pelo menos tem o centro um pouco mais reto, né. É algo que transita entre o C e o D, né. E ele depois vai engrossando, entre aspas, né. Ele vai ganhando profundidade até que na casa 12 ele fica um pouco mais cheio, né. Mas mesmo assim é um braço ainda confortável de tocar, né. Ele é um pouco mais fino, então às vezes falta um pouco de apoio, mas no geral é um braço agradável de se usar. Aproveitando o braço, né, eu posso dizer também que o friso da escala é diferente, né. Nos anos 50 e na linha R ele é mais fino enquanto na linha Traditional assim como na linha Standard ele é o mesmo friso que vai no corpo. Ele é um friso que se não me engano tem 2 milímetros, né. Dá pra perceber bem aí lado a lado como o friso do braço da Traditional é mais grosso. Aproveitando o friso eu já digo que originalmente e ainda hoje modificados os plásticos são bem diferentes, né. A poker chip, a chave da switch, os knobs, né, o escudo, as molduras de captador, tudo é bem diferente de uma guitarra pra outra, né. Eu sei que são aspectos visuais, mas é esse tipo de coisa que a linha R tá te entregando quando você vai atrás de um produto. Se elas fossem exatamente iguais não teria porquê existir ou uma ou a outra, né. Enfim, antes que aquela pessoa que vem nos comentários dizer que isso não faz diferença nenhuma, que o importante é o som, que ela quer saber de timbre, que ligado não muda nada, e piririrororó, que madeira não influencia, e que vale mesmo a captador, e todas essas coisas que a gente ouve na internet, eu saliento pra vocês que eu tô fazendo esses comentários porque quem sai de uma Gibson USA e vai pra uma Gibson Custom Shop tá esperando alguma coisa de diferente. E essas diferenças tão no selecionamento de madeira, tão no acabamento, tão na construção, e tão também no nível de detalhe, na busca por fazer com perfeição uma réplica, uma reedição do modelo original do ano que a pessoa tá adquirindo. Então assim, se as guitarras fossem exatamente iguais não teria motivo nenhum das duas linhas existirem e uma só resolveria o problema. E eu acho importante deixar isso bem claro pra evitar esse tipo de comentário, porque pode ser, a gente vai ouvir agora, que elas soem muito parecidas e tudo bem, né? Eu trabalhei pra essa guitarra soar melhor na minha concepção de som do que uma tradicional normal, né? E se ela soar igual a uma R9, o Mertho é meu e da Fullerton que fez os pick-ups e da Vintage Spired que fez os potenciômetros, né? Mas, enfim, tem coisas que não estão nessa guitarra e que estão nessa e que me chamam atenção porque eu gostaria de ter um instrumento original dos anos 50, eu disse isso inclusive no review. Então, quando eu descrevo esses detalhes não é desmerecendo uma em detrimento da outra e sim colocando diferenças e mostrando porque existem duas linhas. é uma discussão tola você perder tempo dizendo que esse tipo de coisa não importa porque tem pessoas que compram instrumentos por causa desses detalhes, né? Então, é importante fazer esses apontamentos e cada um entende como é mais feliz. Eu sou muito feliz com a minha traditional, né? Eu fiz muita coisa com ela nos últimos oito anos, tô muito feliz com essa conquista também, né? E uso as duas guitarras, né? Uma não vai sair em detrimento da outra, eu vou continuar com as duas, certo? Dito isso, antes de falar do design do corpo, vamos ouvir elas ligadas, vai? Eu vou ligar então no basement pra que vocês confiram aí os sons das duas guitarras. das duas guitarras. Se inscreva. 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 E tem questões que estão além do ouvido, né? Tem a experiência com o instrumento que infelizmente eu não consigo transmitir pra vocês nesse vídeo. É uma coisa de sentir o instrumento, né? O braço, a ressonância. Enfim, antes do exemplo do baseman, eu me aproximava da descrição dos corpos desses dois instrumentos, né? E eu acho que o mais notável, né? Tem a diferença entre os dois, né? E o mais alto, né? Desce, né? O frisou, né? Ela não tem esse, né? rebaixo, né? E o mais alto, né? E o mais alto, né? E é mais pra dentro, né? Isso, né? E o mais alto, 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 né?